Hoje, a Peppa e o Papai Pig estão prontos para a aula de Karatê do Sr. Touro. Uau! Olha, papai! É... Impressionante. Sejam todos bem-vindos! No Karatê, é importante curvar-se para mostrar respeito. Com licença, Sr. Touro. Sim, aprendiz, Peppa. Por que todos estão usando faixas de cores diferentes? As faixas indicam o quanto você praticou. A minha é preta, porque já faço isso há muito tempo. Peppa e Pandora usam a faixa laranja, porque já fizeram muitas aulas. E como é sua primeira aula, você e o Papai Pig usam faixas brancas. Ah! Então podemos tentar o golpe de quebrar a tábua? Eu acho que ainda não estamos prontos para isso. Não estão mesmo. É preciso muita prática. Então é melhor começarmos. Vamos, pessoal! No Karatê, temos que ser rápidos e saber saltar. Consegui! Perfeito! Em seguida, precisamos aprender a treinar a respiração. Ah! Sou especialista em respiração. Tenho feito isso a minha vida toda. Inspirem! Iti, ni, san, chi. E expirem! Iti, ni, san, chi. Senhor Touro, por que está falando ishi assim? Falando ishi? Ah, não! É assim que se conta em japonês. Iti, ni, san, chi. Viu? Certo! Agora é hora de praticar equilíbrio. Pegue, Pandora. Por que vocês não mostram? Para ser bom no Karatê, você também precisa ter um bom equilíbrio. Certo, turma. Agora vocês. Bom, continuaremos praticando isso na próxima vez. Senhor Touro, podemos fazer o golpe da tábua agora? Agora chegou a hora de fazer um robô. Oh, o robô? Levante o braço do robô, depois abaixe o braço do robô. Braço para cima. Braço para baixo. Olá, robô, papai. Olá. Olá, robô, Peppa. O Senhor Touro trouxe uma tábua especial. Mas o Papai Pig não tem certeza se ele e a Peppa estão prontos. Não se preocupem. Essa prancha é feita apenas de espuma bem macia. Certo, Peppa. Você está pronta para quebrar a tábua? Mas eu não sei como fazer. Sabe, sim. Braço do robô para cima. Braço do robô para baixo. Ia! Eu consegui! E para comemorar, aqui está uma faixa muito especial. A Peppa e o Papai Pig adoraram sua primeira aula de cantar aqui juntos. E a Peppa também gostou muito de sua faixa nova. Hoje, a Peppa e a sua família estão na loja de fantasias. Eles estão procurando uma fantasia para o dia das bruxas. Espero não ter demorado muito para encontrar uma fantasia. Próximo, por favor. Eu gostaria de uma fantasia de vampiro assustadora. Por favor, Dona Coelha. Desculpe, Peppa, mas nós acabamos de vender a nossa última fantasia de vampiro. Ah, não se preocupe, Peppa. Nós acharemos outra fantasia que seja igualmente boa. Certo, Dona Coelha? Ah, mas é claro. Vamos dar uma olhada. A Peppa experimenta várias fantasias diferentes. Tcharam! Uma fantasia de limão. Um limão não é assustador como um vampiro. E também a fantasia de uma linda flor. Que fofa! É fofa mesmo, mas não é assustadora. E até a de um... Lápis? Poxa, que inusitado. Você ainda tem alguma... Fantasia assustadora, Dona Coelha? Ah, eu receio que todas já foram vendidas. Mas nós ainda temos algumas partes de fantasias assustadoras por aqui. Talvez você possa criar um monstro totalmente novo. Sim! Vamos nessa! É! A Peppa e o George estão procurando coisas para fazer uma fantasia assustadora. E que tal estes dentes de monstro? Agora eu tenho dentes de monstro. Olha, Peppa! Asas de morcego. Muito assustador. As caudas dos dinossauros são muito assustadoras, George. Chapéu assustador. Pintura facial assustadora. Teia de aranha assustadora. Por que não experimentamos isso tudo? A Peppa está experimentando sua nova fantasia de monstro. Minha nossa! Essa é a fantasia mais assustadora que eu já vi. Ela é perfeita! A Peppa se sente muito assustadora com sua fantasia do dia das coisas. A Peppa adora criar fantasias de monstros assustadores. Mas a mamãe e o papai Pig também acharam preço assustador. Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos. Oh, seus! Oh, seus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe. Ah, e o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro. Hum, eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis. Ah! Hum, interessante. Ah, ah, peraí. Está tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe. Ah! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa. Não se esqueça de escovar os dentes. Quem é o próximo? Ah! 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 Eles vão à doutora Hamster, a veterinária. Ah! Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim. Ah! Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa. Dinossauro! Ah! E você seria um excelente dinossauro, George. É, mas eu também gostaria de ser... Motorista de ônibus. Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque. Os bilhetes, por favor. Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa. Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento. Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa. Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus. Eu também quero ser... Professora. Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar. Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos. Assim. Dinossauros não vão à escola, George. Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros. Mas quando eu for adulta, também quero... Pular em poças de lama! E o George pode ser um dinossauro. E eles sempre vão adorar pular em poças de lama. Mesmo quando forem adultos ou dinossauros. Cavar buraco! Hoje, a Peppa e o George estão brincando na caixa de areia. A Peppa está brincando com carrinhos de brinquedo. Ela tem um caminhão de bombeiros, uma ambulância, uma escavadeira e... George! Cadê o carro de polícia? O carro da polícia está perdido na areia. Onde você o deixou, George? Carro de polícia... Está tudo bem. Vamos encontrar juntos. Será uma... Aham! Uma aventura! Aventura! A Peppa e o George brincam que estão num grande deserto areno. Vamos de caminhão de bombeiros. É! 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 A Peppa e o George usam o caminhão de bombeiros para vasculhar a areia. Quente! Ufa! Eu também! Vamos, estou com sede. É! Sorte a nossa que a mangueira está... Cheia de suco de laranja! A Peppa e o George adoram suco de laranja. Vamos! Ainda precisamos encontrar o carro de polícia. Carro de polícia! Ah! Está lá! Isso está aparecendo! Carro de polícia! Eu disse que encontraríamos! Viva! Viva! Aventura! Agora só temos que desenterrar. Pip! 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 Isso vai demorar um montão! Aonde você vai, George? Você virou um gigante! Você viu isso? A Peppa e o George encontraram o carro de polícia Você sabe onde está a escavadeira, George? Puxa, parece que eles terão que embarcar em outra aventura E encontrar a escavadeira Espreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos Eles vão aprender como os sucos são feitos E esse aqui é o espremedor de frutas Ele consegue espremer todo o suco das laranjas Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro, todos vocês podem tentar Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas Mas é um trabalho muito difícil Minhas mãos estão cansadas Está tudo bem, porque na próxima sala Nós temos o esmagador de frutas O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim, todos vocês podem tentar Pisa! Ponham essas botas e comecem a pisotear Parabéns para todos vocês Agora sigam-me É aqui que o suco é colocado nas caixas Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens De que sabor é esse aqui? É vermelho Ele é de morango? Muito bem, Mandy Pressione o botão vermelho para encher a caixa E qual é o sabor desse aqui? É verde Então... Maçã verde Na mosca, Suzy E esse aqui? Esse aí é colorido Muito bem, Peppa Que bom! Você criou um novo tipo de suco É suco de arco-íris Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso Essa aqui é a sala de degustação É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos Nossa, delícia! Esse é suco de laranja Esse suco é de maçã verde Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo Isso porque é o seu suco especial Sabor arco-íris Uhul! Delícia, delícia, delícia! A Peppa adora aprender sobre os sucos Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris Hoje, a mamãe Pig e a Peppa estão levando o George a uma consulta médica Olá, eu sou a doutora Peppa Pig Olá, doutora Peppa Pig Eu sou a enfermeira Dona Coelha E esse aqui é o Doutor Urso Marrom Está pronto para sua consulta, George? Não! O George nunca foi ao médico antes Ele está um pouco nervoso Não se preocupe, George Os médicos só querem ter certeza de que você está bem Exatamente! Vamos entrar E não se esqueça do seu livrinho vermelho Primeiro, a Dona Coelha e o Doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George Venha até aqui, por favor, George Não quero Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau! Você está ficando muito alta, Peppa Você será uma adulta em breve O George quer saber se ele também é muito alto Nossa, você é tão grande e alto, George Agora é hora de verificar o peso do George com uma máquina especial chamada de balança Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George E também é muito bom Pra pular O George adora pular Agora, estátua Agora, pode se mexer Agora, é hora de ouvir o coração do George com uma ferramenta especial chamada estetoscópio Isso pode estar um pouquinho frio O estetoscópio está muito frio Experimenta, George Você pode ouvir o meu coração bater também O George gostou de ouvir o coração da Peppa Você se saiu muito bem hoje, George Por isso, você vai ganhar um adesivo Dinossauro E temos um para a doutora Peppa Pig Por ser tão prestativa também Viva! O trem do tesouro está a caminho A Peppa e o Dan então estão conduzindo um trem cheio de ouro Prata E O brócolis é um tesouro? É É um brócolis especial feito de diamantes Isso aí A Peppa e o Danny não estão conduzindo um trem de verdade Estão usando a imaginação e brincando Viva! Viva! Parem! Parem em nome dos... Ahm... Dos ladrões Ah, não O Pedro Pony e a Suzy Ovilha estão fingindo ser ladrões de trem Podem passar todo o seu tesouro Por favor Não Não Ahm... Tudo bem Você tem que roubar o tesouro, Suzy Ahm... 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 Nós roubamos todo o seu tesouro Oba! Ahm... Ahm... O que fazemos agora? Agora vocês fogem Ahm... Ahm... Ih-há! Viva! Voltem aqui, seus ladrões atrevidos Agora a Peppa e o Danny estão fingindo ser policiais Eles vão pegar os ladrões Ih-há! 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 Vocês nos pegaram? Não Não pegamos Porque... Hum... O seu barco pode voar! Ahm... Ahm... Manda-me gazela Barcos podem voar? Barcos de verdade não podem voar! Mas o Gi faz de conta, certamente sim! Viva! Agora o Pedro e a Suzy estão em um barco voador! O nosso trem pode voar também, Peppa! Os policiais Peppa e Peppa quase pegaram os ladrões! É um gigante! Não! É o Papai Pig! E ele veio te levar para casa! Isso é dura! O que vocês estão fazendo, Peppa? Estamos fingindo que nossos barcos e trens voam, papai! Uau! Mas vocês têm muita imaginação! A Peppa adora imaginar coisas! Todos adoram imaginar coisas! Hoje a Peppa e a Suzy estão brincando na casa da árvore! Olá, Suzy! Entre, por favor! A senhora é tão... Terrivelmente gentil! Elas estão brincando de adultas! Vamos tomar uma xícara bem grande de chá! Nossa! O clima está tão estranho hoje! Não acha? Alguém está na porta! Desculpe interromper! Sua mamãe veio para levar você para casa, Suzy! Oh! Mas eu queria tomar gel da tarde como os adultos! Podemos fazer uma festa do pijama na casa da árvore? Por favor! Claro que podem! Você e Suzy podem dormir na casa da árvore e o vovô Piggy e eu acamparemos aqui para cuidar de vocês! A Peppa e a Suzy estão muito animadas para a festa do pijama na casa da árvore! Aqui estão os sacos de dormir... Travesseiros... Muitos brinquedos fofinhos... E o melhor de tudo, um abajur especial de estrelas! Oh! Nossa! Tcharam! Tudo pronto! Um... Acho que não preciso disto! O vovô Piggy também está animado para dormir na barraca! Oh! Bom! Talvez eu precise! Depois que conseguir montar! Agora é hora de dormir! Então a vovô e o vovô Piggy estão indo para a barraca! Boa noite, meninas! Estaremos aqui se precisarem de nós! Oh! Olha, Suzy! A minha sombra é muito grande! A minha é um passarinho! E a minha é uma borboleta! É um barulho muito alto! Boba Piggy! Precisamos de você! Está tudo bem com vocês? Tinha um barulho muito alto! Nossa! Minha nossa! Será que é um monstro? Não tem monstro aqui! Apenas o vovô Piggy roncando! A Peppa e a Suzy adoram dormir na casa da árvore! Mas o que é isso? Minha nossa! Mesmo com o ronco do vovô Piggy aí ao lado! Eu acho que está no mudo! Não podemos ouvir você! Hoje, a mamãe Piggy está numa videochamada! Bom, retomamos mais tarde! Enquanto isso... Hã? Bum! Desculpe! Eu vou tirar a sua... Tá, pessoal? Olá, mamãe! Estamos entediados! Você pode brincar com a gente? Eu estou um pouco culpada! Estou numa videochamada! Queremos fazer uma videochamada! Por que você não pede para o Papai Piggy fazer uma para vocês, Peppa? Vamos, George! O Papai Piggy fez uma videochamada com o Papai Piggy e a Papai Piggy! Olá, Peppa! E olá, George! Eu quero aparecer na tela, George! George, está ouvindo? Onde está a Peppa? Estou aqui! A Peppa entrou na chamada usando o tablet do Papai Piggy! Retomando! Vová e vovozinho! Retomando? Do que ela está falando? Eu acho que é um desses botões aqui! Vocês viraram robãs! O George é um boneco de neve! E eu sou um boneco de espaguete! Existem muitos filtros engraçados para escolher! O que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada! Opa! Assim está melhor! Para onde você vai, Peppa? Agora há duas Peppas na bíblia chamada! Peppa, está fazendo um pouco de eco! Vamos chamar a mamãe! Você está no mudo! Isso até eu sei o que é! Desculpa, pessoal! Onde é que está o Papai? Estou aqui! Dinoxauro! Agora todos estão na videochamada! E todos viraram dinossauros! O jantar está pronto, pessoal! Então é hora de desligar! Tchau, vovó e vovô! Tchau, até logo! Tchau! Eu acho que já chega de computador! Nós retomamos mais tarde! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate! Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa! Sim! Mas, antes temos que fazer o chocolate! A Peppa está muito animada para fazer chocolate! Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui! Olá, máquina! Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina! Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa! Precisamos decorá-lo primeiro! Me sigam! E... Todos estão muito animados para decorar o chocolate também! Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate! Parece uma bolsa de lama! Sim, mas não pule nela, Peppa! E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso! A minha barra de chocolate tem uma cenoura! Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo! Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete! Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango! Ufa! Que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, dona Coelha? Só um instante, Peppa! O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira! A geladeira está muito fria! E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras! E... Pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, dona Coelha? Não ainda, Peppa! Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que delícia! É muito delicioso! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não! É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama! Que sorte, então! Eu tenho mais um presente pra todos vocês! É um... Na fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis pra mergulhar no chocolate! Obrigada, dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate! Ah! Eu acho! Ah! Que rapidinho! Tchau!